Senhoras e senhores, hoje vamos começar este episódio de Patflix aqui nesta cena de Naxos. Maravilhosa essa cena, não é mesmo, meus queridos? Zoss, você tá perdido, esse aqui é o episódio de número 10. Clicando no link no topo da descrição, você assiste todos os episódios pra ver essa odisseia incrível que está o Assassin's Creed Odyssey, tá bom? Então, clica ali pra você ver desde o começo e saber o que tá acontecendo. Pra você que está de volta, estamos perto da reta final, creio eu, pelo menos pelos meus cálculos. Então eu tô muito empolgado em trazer pra vocês mais esse episódio, então faz aquilo. Prepara um refri, prepara um balzinho aí de pipoca ou de frango, sei lá do que você quer comer. E vambora, porque hoje é dia de mais Patflix. Já começamos aqui pulando, vamos falar com o Nihini. É o seguinte, deu uma adiantada nas missões secretárias, ganhei mais um nível, ganhei mais umas guerras. E agora já liberei algumas torres, adiantei algumas coisinhas pra que a gente consiga ter foco na história, pra que a gente não perca a noção. Lembrando, estão saindo vários vídeos aí também no canal secundários de Assassin's Creed. Tem a campanha, o Patflix é só a campanha, mas tem os vídeos também secundários. Então, missões extras, roupas, builds, personagens e assim, vocês vão saber. Muitas que vocês precisam saber, eu acho... Estamos com adagas novamente, adoro minha bicha das adagas. Ah, eu tô de capacete, só que eu tirei pra ficar com a cara do Alexus, né? Mas, ah, não, não posso deixar-me verem aqui. Já passou. Caralho, nem na terra da minha mãe tem esse caos aí, gente, me seguindo, mas enfim. Chegamos no simpósio e vambora. Tô empolgada, o último episódio foi muito bom, não foi não? Você não ouviu o que eu disse? São os seus matadores mais hábeis. Não fique à vista pro público, eles vão te achar. Eu a entendo perfeitamente, mas tenho que ser vista. O propagandista fez um bom trabalho. Preciso de mais apoio para atacar Paros. Eu já vi pessoas demais morrerem. Por favor, afaste-se deste lugar. Aspasia? O que traz você aqui? Alexus, veja o ambiente, querido. Vou entrar na conversa, tem algo estranho com vocês. Ah, vou entrar na conversa. Desculpe interromper. Por favor, continuem sua conversa. Parecia fascinante. Eu só vim dizer pra sua mãe que ela virou o alvo das forças de elite do culto e que este lugar é aberto demais. E eu explicava para Aspasia que preciso aparecer em público para não perder o apoio dos cidadãos. E a que eu cuide dos soldados do culto? Não só isso. Meu povo não vai crer que Paros está por trás disso sem provas. Preciso que a encontre. Pode deixar. Ótimo. E eu vou dar uma volta aqui, reforçar o meu apoio. Ai, Mirine, cuidado. Cuidado. Eles são perigosos. Eu sei. Vou tirar ela daqui a salvo. Onde encontro matadores? Que prova eu poderia encontrar? Não acho que alguém enviado para te matar vai admitir para quem está trabalhando. Tem razão. Uma prova física é melhor. Tenho certeza de que vai achar algo. Eu vou em claro. Eu adoraria ajudar vocês duas. Vejo vocês mais tarde. Estão se escondendo em Naxos. É provável que operem nas cavernas ao norte da Enseada de Zeus. A caverna do Montizaz é provavelmente seu esconderijo. Não, eu estou em Naxos, né? Norte... Se operem nas cavernas ao norte da Enseada de Deus. Enseada de Deus. Caverna não sei o que. Bom, é na Baía de Mármore. Provavelmente, provavelmente aqui é a caverna. Ok. Gente, eu marquei esse ponto aqui. Acho que não, hein? Caraca, eu não marquei esse ponto aqui. Deixa eu dar essa sincronizada aqui. Show. Caralho, saudade do Marcos, hein, mano? Precisa usar encefalona depois de visitar ele. Deve ser importante fazer isso. Tá lá. Importante também porque vai melhorando assim a sincronia que eu tenho com Icarus, né? Mano, essa terra de Naxos é muito maravilhosa. Parece paraíso, velho. É muito da hora. Cachoeira de Holtzou, né? É muito maravilhoso, não é, mano? Nossa senhora, velho. Me lembra até a ilha. Não sei se jogaram The Elder Scrolls. Oblivion. Não o Skyrim, né? Obviamente. O Oblivion. E no Oblivion a gente ia no paraíso, né? Eu lembro mais ou menos disso. Mas era bem nessa pegada mesmo. Apolonas. Não era o que eu queria descobrir. Beleza. É engraçado que a ilha da minha mãe é caótica, né? Mano, tem várias tretas, velho. Ué, cadê o norte da... Os assassinos estão se escondendo em Naxos. É provável que eu perdi as cavernas ao norte da Enseada de Deus. Doca de Enseada de Deus. Ai, cacete. É aqui, mano. Porra, errei feio pra mim, hein, velho. Eu não tinha visto a Enseada de Deus. Aqui tá pra fora do mapa, Enseada de Deus, meu Deus. Ô, meu Deus. Tá fora do mapa, Enseada de Deus. Vamos subir aqui. Bem por cima vai ser rapidinho pra gente chegar lá. Beleza. Consegui, hein, mano. Opa, já vai pegar águias mesmo. Ícaros é top, mano. Ah, eu já coloquei essa habilidade de pular, puxar o arco e ficar em slow motion, ó. Pera aí, tenta ir de novo. Puts, bom saber, velho. Não sabia que eu já tinha liberado isso aí, não. Nem sabia que eu tava pra liberar isso, pra ser honesto. Bom, eu sou um caçador, né? Faz muito sentido. Ó. Ah, moleque. Isso aqui é legal, mano. Dá um bonuzinho de slow motion pra nós. Em muitas situações, isso vai ser útil, velho. Ô, cacete. Eu sei que era um arbusto que ele ia passar só fazer graça e batia de cara nos galhos. É ali, ó. O solo está próximo. Opa. Vamos lá. Opa. Opa. Obrigado. O lugar deve ser bem vigiado. Sim. Calma. 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 O que é isso? Drachmas, todos com o selo de Paros e uma carta, com o que parece um ótimo. O louco, eu achei um arco topíssimo, velho, dourado, arco mordaz. Vou até trocar o meu agora, que eu empolguei. Nossa, mulher, olha esse arco, mano. Tá. Preciso fazer o que agora? Voltar até a menina. Ah, não posso me teleportar, não. Teleportar, me dá fast travel. Teleportar, eu não posso mesmo. Beleza, mandamos bem, mano. Minha bicha tá muito bolada, vocês viram? A velocidade que a gente matou dois bosses. Tipo, sempre precisava dar a cara, tá ligado? Isso foi muito insano, velho. Isso que eu podia ter pular. Tá, mas... Tá pulando aqui, rapaz. Os próximos eu mato na porrada. Dizem que Zeus cresceu nessas cavernas. Eita. Ah, não, tá até ali. Por aí, de ver. Mano. E o pai do... O pai do Alexis, velho. É que assim, a gente oficialmente, a gente puxou o nosso... A nossa... O nosso DNA de assassino da nossa mãe. Isso a gente não tem dúvidas, né? Do Leonidas e tal. Agora... Mano, qual que é o pai, velho? Será que é isso aí? Tipo, é um aleatório mesmo? Caramba, que estranho, né, mano? Caramba, que estranho, velho. Vou ficar refletindo sobre ainda. Não dá nem pra ter teorias, né, velho? Isso que é o mais engraçado. Porque a gente não faz oficialmente ideia. A galera dançando. Que lugar bonito, velho. Você tá maluco. Imagina, mano, morar nessa época aí. Viver aí, velho. Uma ilha tranquila. Você tem uma plantaçãozinha. Você vai de uva, que nem essa galera tem. Aí você acorda de manhã. Cuida das suas plantinhas. E você fica o dia inteiro tocando flautas. Tá da hora, mano. Deve ser muito louco. Deve ser mó vibe positivo dessa parada. Aí direto, altas festas. Porque essa galera aí era festeira, filho. Vai pensando que não. Tudo era muito... Olha essa varanda. Olha essa varanda. Olha essa vista aqui de manhã. Pô, você tá maluco, irmão. Não é lindo. Cheguei, pessoal. Mamãe? Mater. Ou mirine. Tá da hora, gente. Eu tô me sentindo tipo já no culto dos assassinos, tá ligado? Você tá muito louco. Esses soldados do culto viram vagos com drachmas de paros. Bom, não haveria prova mais contundente. Isso vai amarrar algumas pontas. Leve-as para a guilda comercial. Diga a eles que é a prova que eu prometi. E também diga que fiquem com as moedas. Pode deixar. Tinha isto também. Creio que são as ordens. Eu reconheço isso. É um velho dialeto. O culto deve usá-lo para se comunicarem entre si. Consegue ler? Esse dinheiro não é de Sibilanos. É de alguém esparta. Isso não é possível. Eu posso traduzir para você. Mas as ordens vieram de um rei espartano. A nobreza espartana nunca se entregou ao culto. O culto é como a água. Eles entram em qualquer fenda na rocha. Esparta é contrária à corrupção. Esparta é corrupta desde sempre. Como pode dizer isso depois do que Esparta fez com você? Despedaçaram nossa família. Eles acolheram o culto de braços abertos. Por que você fica dizendo eles? Ainda sou espartana. E você também é. Você é mesmo? Tenho responsabilidades aqui. Paros não pode continuar. E depois? Sim, eu vou voltar. Paros precisa ser detido. Cultista do Cosmo. Vamos ver quem que a gente liberou aqui. Vamos expor. Destruiremos suas estátuas. Queimaremos os seus templos. Se isso for necessário. Para livrar o mundo de roedores como você. Você pode falar. Navios de paros fizeram um bloqueio no porto. Malditos sejam. Sibilanos e aquele culto. Eles não se cansam de se intrometerem? Pode dizer que estou a caminho. Um bloqueio. Eu me recusei a pagar tributos para Atenas. E Paros está se aproveitando da situação. Lá se vai a chance de atacar primeiro. Posso trazer o meu navio e limpar o bloqueio. Só você contra um bloqueio inteiro? Vai ser fácil. Tem razão. As chances de paros são mínimas. Cuide-se. E volte para mim, criança. Pode deixar. Mata. Tá, a gente precisa destruir a frota dele. Beleza. Não vai ser muito fácil, mas vamos embora. O meu navio cadê? Eu acho que se pá, eu não deixei o navio nem aqui perto. Que de certa maneira... Ah, de certa maneira vai ser bom. Beleza. Eu não vou precisar sair daqui, não. Vamos embora. Vou sair do barco de lá, velho. Eu já vou ver a milhão. A gente começa pelos barcos menores. A gente tenta deixar ele ali na beira olhinha. Para depois eu poder tomar esses barcos e recuperar a vida do meu. Sabe quando a gente aborda um barco? A gente cura o nosso barco, né? Então esse é o esquema. A gente vai enfraquecer ao máximo eles. Abordar eles e cada um que a gente for destruindo, a gente vai... Cada um que a gente for deixando a ponto de abordar, a gente vai deixar inteiro. Vambora. Vambora. Velocidade de navegação. Devemos recolher esses itens. Velocidade de revada. Velocidade de navegação. Tá, dá para eu me enri lá quebrando ele no meio. Não, deixa ele lá vira atrás da gente. Agora, vai. Vou recuperar a minha vida do barco. Eu vou usar esse barco de proteção para atirar. Agora! Ajeita-se! Ainda bem, não vai acertar agora! Preparar as flechas! Vamos embora, amém! Vamos assistir agora! Só falta um. E ele vai bater. Circula É agora É agora É agora Ah É agora É agora Ah É agora Ah 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 Derrubamos o bloqueio, filho. Três navios contra um. Poseidon abençoou meu barco, campeão. O próprio Poseidon me abençoou com seu tridente. Nossa, foi muito foda isso. Meu Deus. Descansar, homens. Descansar. Vocês foram muito bem hoje. Cantem, homens. Cantem-se. Lembrem a nossa vitória. Boa, Clem. Boa, Clem. Foi bom, foi bom, foi bom. Vamos se preparar, velho, porque ainda vai vir batalha big aí. O porto foi liberado. Temos que partir antes que eles enviem reforços. Estamos quase prontos. Timor, os navios estão sendo carregados. Estarão prontos às suas ordens. Alexios, venha. O que foi? Algum problema? Além do ataque à minha ilha e a intervenção do culto? Não. Mas temos que conversar a sócia. Se é o que quer. O culto precisa ser impedido. Quando voltarmos para Lacônia será perigoso. Já me acostumei. Nos acostumamos. Aqui eu sei quem é confiável e quem não é. Poderia dizer o mesmo de Esparta, até. Mas com essa notícia do rei... A Aspasia descobriu qual dos reis está colaborando com o culto? Pelo que sabemos, são ambos. Temos que varrer a corrupção de Esparta, custe o que custar. Ponte comigo. Ao menos agora, nós podemos lutar juntos. Sim. Por tudo que esses desgraçados tentaram tirar de nós. E pela sua irmã. Nós vamos achá-la. Venha depois de se preparar. Tudo pronto para navegar? Estou pronto. Estou pronto. Então deixo isso com você. Com o seu escudo. Ou sobre ele. E agora nós avançamos contra o culto. Espada de Cubernets. Eu vou... Eu estou com as minhas adagas. Eu gosto delas. Inclusive eu não vou tirar. Mas eu posso tirar a massa gigante para colocar a espada de Cubernets. Vai me ajudar. Filho de caçador. Perfeito. Perfeito. Eita, mais uma frota Peraí, deixa eu ver se essa é a missão mesmo Antes de eu pegar qualquer missão assim, né É isso mesmo Vambora Então vamos A gente vai começar a parar na frota dele E creio que depois deve ser uma batalha interna Tudo pronto pra navegar Agora sim Soltem as velas Prepara aí, manos É agora, manos Tem um separado, vamos pegar ele primeiro Não, tá não, estão todos juntos Nossa, o navio gigante vai ser foda Ah, mas olha, o navio espartano tá indo ali também Vamos focar nos menores, vai Todos em posição Vamos acabar com eles Rebarar contra-disparos Vamos lá Cuidado Cuidado, presa E crede Vamos lá Vamos guardar pra mim healar já Não, 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 não Não, não, não Tchau! Tchau! Nosso navio ta... 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 regurgizado Mater se protege Marqueiro! Preparados para a piloto! Mais trigo antes! Regulando isso! Vamos! Aumentem a velocidade! Estoura! Atacar! Cuidado! Temos de novo a morte! Atene-lhes conduziu nossas flechas! Arteiro! Estão sem ação! Atenção com as flechas! Prepare-se todos! Lança-as neles! Vai atirar! Vai atirar! Logo sai! Lá! Ele vai atirar! Ele vai atirar! Lá! O inimigo vai atirar! Lá! Lá! Ele vai bater! Ele vai bater! Ele vai bater esta! Ele vai bater! Não é? Ele vai bater! Preciso me curar então, peraí ó! Circula, da a volta! Vai 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 vai! Vira, 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 vira! Vamos embora Vou deixar isso aí para uma emergência Se eu precisar me curar eu uso ele Entendeu Baixar os remos Lança! Mais velocidade Relaxa os homens da válvula Atacar! Marqueiros, preparados! Todos, corteiros! Volta! Fecha, preparada! Oi, lágrimas! Um dano! Abre a flecha! Abre a flecha, homens! Ativaram o meu comando! Toma! Baixar a vela! Destruímos! Mano, somos os reis do mar! Essa é a verdade! O bagulho aqui está muito louco! Falei pra vocês, mano! Vambora! Merino tem que estar com a gente, velho! É o clã dos assassinos quando se une, filho! É muito forte! Ninguém segura, filhão! Ninguém segura! Lutamos nas sombras para proteger a luz! Assim? Eu não lembro! Lutamos na escuridão pela luz, né? Alguma coisa assim, sei lá! Nothing is true! Everything is permitted! Pode cantar, galera! Pode cantar, galera! Preparar a boca! Preparar a boca! Depois não saiu! Mas eu não lindo! Mas eu estou criando na onboard de raptador. A chargeiro é a pesquisa de fortaleza! A져bala! Tudo vai ser a oportunidade! Homem, vocês lutaram como verdadeiros tubarões! Tubarões, Poseidon abençoou esta nossa tarde no mar, este nosso dia de navegação. Ai, que orgulho, mas o jogo é muito satisfatório, sério, ele é muito satisfatório, isso é muito bom. Eles estão em toda parte e em lugar nenhum, os seguidores deles são inúmeros, por onde começamos? Cortamos as cabeças da fera uma de cada vez, até que esteja cega e indefesa. Esparta. Esparta? Ainda tenho influência lá e aliados, podemos ganhar apoio na nossa terra e varrer de lá a influência deles como exemplo para o mundo. Vai ser perigoso, a presença deles em Esparta é forte. Não acha que já era hora de retornarmos? Juntos. Só temos mais uma coisa para fazer aqui. Assim que você puder, partiremos para Laconia. Acho que você deve fazer uma coisa primeiro. O quê? Você deveria encontrar seu pai. Ai, meu Deus do céu. Fale-me sobre ele. Ele é um homem difícil de descrever. Ele é muitas coisas, mas você só o conhecerá de verdade se o vir pessoalmente. Então você não vai me dizer. Tem detalhes que só ele pode dar. Espero que você entenda quando o conhecer. Você vai achar o que precisa na ilha de Tera. Já informei a rota ao seu navegador. Vejo você em Laconia. Eu estarei esperando. Que você e Dom te proteja. Cuide-se no mar. Pera. Mano, é o momento, velho. Deixa eu ver só o que esse álbum me dá, porque ele é bem bonito. Dano de guerreira, armadura e base de crítico, 38 de armor a mais. Vamos colocar ele, bonito. Tá, pera aí. Eu quero conhecer meu pai, mano. Como assim? Vamos aí. Caraca, nível pra ir lá 32, velho. Eu sou nível 28. Mas... Ué, cadê meu pai? Eu não entendi. Eu não entendi. Tipo, eu não entendi mesmo, assim. Ela falou que eu deveria conhecer meu pai antes, mas aí tá mandando, tipo assim... Meu lar é junto da minha mãe. Lara, dor se lar. Após ajudar sua mãe a proteger Naxos e descobrir o paradeiro de seu pai, Alexis viajou para Laconia para enfrentar seu passado espartano e reivindicar o lugar que uma vez chamou de lar. Fale com o Mihine em Guitel. Cara, é o seguinte. A gente vai arriscar. É sério. Eu sei que é nível 32. São quatro níveis acima do meu. Eu não vou aguentar nenhuma treta, mas eu acho que eu consigo chegar até lá. E se eu chegar até lá, eu vou ganhar muito XP e a gente já libera bastante coisa do mapa. Então pode ser uma boa ideia. Nossa, eu posso assassinar a minazinha lá aqui. E o que que a... Meu Deus, velho. Esse jogo é muito louco, né, mano? Senhores, preparem-se para a viagem mais perigosa de suas vidas. Dificilmente sobreviveremos. Mas tentaremos. Deixa eu ver se esse é o melhor caminho. Mesmo você melhor ir pela terra, só por curiosidade. Não. O mar é o melhor caminho. Vamos lá, rapaziada. Vamos oficialmente em direção à tempestade. Eu vou arriscar. Porque é o seguinte. Em teoria, as missões principais agora deveriam ser buscar alguns membros do culto. Isso vai ser importante também. Porque encontrando essas pessoas do culto, a gente mata eles, ganha nível e pode subir para o nível de... É o nível da nossa lança para o nível 5. O nível 5 a gente pode pegar as melhores habilidades do jogo, pelo que eu ver. E aí a gente vai estar pronto para enfrentar as batalhas provavelmente finais. Porque é nível 32. Com as missões, a gente deve bater tipo nível 34. E com 34 a gente deve enfrentar Cassandra. E aí deve ser o fim do jogo. Quer dizer, eu estou supondo tudo isso, tá, querido? Isso eu não faço ideia. Mas é o que eu suponho, né? Deixa eu ver. Estou indo em mar aberto e dá para ir nessa direção tranquilamente. A verdade, não, tem uma tempestade bolada, né, velho? Ah, o pessoal me perguntou o que tem no fim do mapa depois. Porque agora eu vou até o fim do mapa e a gente vê juntos como é que é. Então provavelmente deve desincronizar, né? Que nem sempre foi a Assassin's Creed assim. Você ia chegando e aí fica... Aí desincroniza. A tempestade? Ele está com medo da tempestade, será? Deixa eu ver se eu já estou visualizando a ilha que eu penso que estou visualizando. Não, estou visualizando Milos. Mas tudo bem, porque de fato eu posso passar por fora de Milos. Cara, a Hidra, depois é uma Hidra que eu vou ter que mexer. Bom, daqui a pouco eu vou ter que explorar tudo. É, a tempestade está embaçadinha mesmo, mas porra, poderia ser bem pior, velho. O Adrasté está boladão, né, mano? Proficialmente não vai ser um problema essa chuvinha aí. É aquela ilha maior lá na frente, é aquele continente maior ali. Ah. Vamos ouvir outra música. Não cantam, mano. Vai. Porque a série tem tipo um bicão para fora. Esse bicão que eu quero evitar de primeira. Olha essa paisagem. Que jogo maravilhoso, velho. Meu Deus do céu. Sentindo a vibe, né, mano? Olha, você consegue sentir o cheiro do mar, aquele cheiro de peixe, aquele cheiro de água salgada. O cheiro da madeira do Convés molhada, assim, ó. Mano, que da hora, né, velho? A Deus é muito louco navegar assim, né, mano? Você tá maluco. Caras negras. Boa não, boa não, boa não. A gente tá mais rápido. Relaxa. Sabe o que é muito louco, né? Imaginar o tamanhinho que... Olha o tamanho do nosso barco, perto desse oceano. Imagina um zoom out foda, velho. Tipo, a gente é muito pequeno no jogo, né, mano? Assim como o ser humano é insignificante de existência na Terra, mano, a gente é insignificante lá dentro, né? Ao mesmo tempo que a gente é mega importante em todos os eventos que estão acontecendo no mundo, velho. A gente é muito pequenininho, né, velho? Olha os naviozinhos lá no fundo, mano. Que é todo o caminho que a gente já percorreu. Puta, muito foda. Olha, maluco, esse jogo passa muito essa sensação de dimensão, né? Isso é muito foda de um jogo passar. Tipo... É que nem quando você vai jogar um Shadow of the Colosso, sabe? Tipo, e você tem aquela imersão do tipo assim, mano, eu sou uma baratinha subindo nesse bicho gigante. Esse jogo passou muito essa impressão, velho. Tô dando a volta que eu penso que eu tô dando, né? Sim, é isso mesmo. Tenho que entrar aqui, vamos eliminar mais uma cena do mapa. Esse estilo de arte é muito louco. Vocês perceberam que depois que a gente revela o mapa, ele fica com a aparência realista, né? Mas antes da gente revelar, ele é desenhado. Ele é como se fosse só a cartografia, né? Só o desenho que a gente vai passando e a gente vai transformando ele num mapa de verdade. Que decisão artística foda, né, velho? Olha, mano, aqui a gente vai ter um desafio muito grande, que é ser 100% furtivo. A gente vai tentar conversar com a Mirini. Então, engraçado, né? Porque vocês lembram que quando a gente fugiu de Esparta, a gente pulou num barquinho e a gente terminou em Cefalônia. Como que a gente pulou num barquinho aqui e foi parar em Cefalônia, velho? E onde fica a sua casa? Guardarei essa história para outro dia. Guardarei essa história para outro dia. Chegamos em Esparta, velho. É muita maluquice a gente vir aqui. Mirini. Tô aqui. Criança, você chegou. Estou certa que os mares ajudaram. O Seidon pode não ser o único que tenta me matar. E você foi até Terra? Você encontrou ele? Ainda não. Você devia. Muitas das suas perguntas serão respondidas lá. Seu pai ficará orgulhoso vendo como você cresceu. Por ora, vamos falar do que precisa ser feito aqui. Nunca imaginei que pisaríamos juntos em solo espartano de novo. Sinto emoções conflitas. Não sei bem o que senti. Tive alguns dos melhores dias da minha vida aqui. E alguns dos piores também. Esparta é nossa casa. Mas temos que nos livrar do rei fantoche para que tenhamos paz algum dia. O que aconteceu com a nossa antiga casa? Nicolaus ficou nela quando parti. Mas agora que ele se foi, eu não sei. Que tal a gente descobrir? Boa ideia. Antes disso, tem uma coisa que eu quero te mostrar. Tá, eu tenho que ir em Terra, hein? Nossa, a Esparta tá nojenta, velho. É tipo aluguel de bike aqui em São Paulo, né? Você pode só pegar um cavalo, assim, então. Aqui em São Paulo, você pode pegar, tipo, uma bike por um aplicativo e você deixa em qualquer lugar. Entendi, entendi. Esparta é moderno, Esparta. Vamos! Aqui também tem os patinetes agora. Legal. Legal. Estou, estou tensa de estar nesse lugar, porque se tiver qualquer briga, ferrou, bicho. Nível 32. Ó, ó o lobo. Ó o lobo atacando as pessoas. Eu vou ter que ignorar, velho. Eu não posso fazer nada. É aquilo, eu tenho que... Por mais que eu corresse, nunca pude escapar de elas. Eu sei. Em Naxos, eu pude esquecer. Ou se eu tivesse trancado Esparta em uma caixinha e jogado no fundo do mar. Pôs suas lembranças de nós nessa caixinha? Eu até quis. Mas seria preciso toda a madeira do mundo pra fazer uma caixa que coubesse. Não, isso foi fofo. Eu preciso me esconder. A gente precisa concluir essa missão e a gente precisa achar uma torre. Uma torre pra sincronizar, pra eu poder ter o teleporte pra cá depois. Que medo, velho, desses lobos. Nível 34. Foi aqui que comecei a te ensinar a usar a sua lança. Hesitação apenas acelera a morte. Você se lembra. Como acha que cheguei até aqui? Tirávamos a lança da sua mãozinha quando você dormia. Você dizia que precisava dela pra enfrentar os monstros em seus sonhos. Não se pode enfrentar o servo e o desarmado. Essas crianças vão acabar todas em pedaços. Temos que ajudar. Alexios, espere. Você não pode intervir. Este é um campo de treino espartano. Sim, mater. Espero que esteja certa. Pelo bem deles. O Agogê transforma meninos em homens. Interferir só iria torná-los fracos. E esparta também. Eles não farão nada por esparta se forem mortos aqui. E nem farão nada por esparta se forem mais fracos que um lobo. Venha. Vamos pra casa. Bom, a gente sabe que o próprio Vionidas treinou e tal. Não tem muito o que prazer, né? A gente já sabe como a brincadeira funciona. Oxi. Vamos na raça assim mesmo? Caraca, a Mirina é muito rápida, velho. Esse treinamento é cruel. Cruel não. É eficaz. Os melhores desses garotos entrarão na Criptéia. Serão guardiões da paz e algozes das sombras. Algozes das sombras? Há uma razão para esparta nunca mudar. Ela tem regras e são rígidas. Espartanos controlam Lacônia. Mas a maioria dos cidadãos são ilotas. Camponeses escravos trabalhando nos campos e minas. Escravos? Por que não se revoltam? Os campos de esparta os sustentam e guerreiros de esparta os protegem. Primeiro dos persas, agora dos atenienses. Quando eles se esquecem do seu lugar, a Criptéia é ordenada a manter a paz. Entendo. A maioria faz sacrifícios para ser confusada. A maioria. Isso é esparta. É o desafio. Isso é o desbloqueio ali do play. Isso é esparta. Isso é esparta, irmão. Estamos em esparta, jovens. Eu não estou acreditando, velho. Qualquer guardinha nesse lugar vai me dar muito trabalho. Nossa casa, bicho. Primeiro e último lugar em que me senti seguro. Assim que teve idade para segurar uma lança, você treinou nesse pátio todos os dias até anoitecer. Nicolaus era um professor bem exigente. Ele escondia o orgulho de você. Mas ele me dizia toda a noite. Ele vai trazer a glória para Esparta. Ele era um homem cruel. Eu sou grato pelo que ele me ensinou. Vai, vamos dizer. Por mais que eu o odeie pelo que fez, eu não seria quem sou hoje sem o treinamento dele. Meu coração partiu aquele dia. E pela primeira vez em anos, aqui do seu lado, acredito mesmo que ele pode cicatrizar. Eu também. Você se lembra da primeira vez que segurou sua irmã? Eu me lembro. Eu tinha medo de machucá-la. Juntei todos os cobertores e travesseiros em volta. E você ainda segurou com tanta força que achei que fosse quebrar os ossinhos dela. Ela ficou mais forte do que imaginamos. Os deuses devem estar me fazendo ver vultos. É bom ver você, Brásidas. Faz muito tempo desde que te resgatei do incêndio no depósito em Corinto. Não é bem assim que eu lembro. Você parece bem, Brásidas. Era verdade mesmo. Você está viva. Muitos que pensam estarem mortos ainda respiram. Quando soube que vocês voltaram para casa? Estamos em Esparta, mas ainda não em casa. Queremos reaver nossa casa, Brásidas. Esparta tomou a propriedade depois que Nicolaus desapareceu. Eles aguardam uma reivindicação pelo filho adotivo, mas ele não retornou da guerra. Stentor? Ah, sabia que era melhor tê-lo matado na praia. Como recuperá-la? O que temos que fazer para recuperá-la? Vai ser preciso negociar a cidadania espartana de vocês com os reis. Não será fácil. Por que não? Estou bem feliz em rever você, mas os reis não. Especialmente Arquídamo. O que você fez quando partiu não foi... elegante? Faz tempo e só quebrei o nariz dele. Como é? Seja como for, ele não se esqueceu. Mas tenho uma ideia para que consigam o perdão. Conte. Soldados espartanos estão dando armas para os ilotas. Quem puder acabar com esses traidores, terá a gratidão dele. Ah, eu cuidarei disso. Para termos nossa casa, tenho que eliminar o comandante espartano responsável por incitar uma rebelião inútil. Parece bem fácil. Encontre-me na sala do trono quando terminar. E onde vai ficar? Aqui é onde criei você e também onde Leônidas me criou. Vou visitar o túmulo dele. Fica logo depois da nossa casa. Você deveria visitá-lo lá também antes de começar. Vou tentar. Itens de nível 32. Olha quantos XP que eu vou ganhar. 22.900 XP. Voando para o nível 30. É isso que eu queria. Essa missão eu sabia que eu ia conseguir fazer. Provavelmente que era só a chegada e tal. A gente tem aqui. Vou me movimentar com muita cautela, bicho. Porque a gente não quer arrumar encrenca aqui em Spider. Oh, aí é uma casa de líder, oh. Nossa, a Spartan é linda também, velho. Meu Deus. Eu vou me movimentar com muita saúde. Porque você é um perleço. Ah. 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 Esparta, jovens. Estamos em Esparta. Deixa eu ver algumas missões que tem por aqui. A gente está só 2.000 vezes atrás, não é muita coisa. Dá pra pegar a deck rápido, né? E é óbvio que eu não vou pegar gravando, a gente vai pegar off. Mas eu acho que não vai demorar muito pra sair o próximo episódio, tá? Pra vocês sempre ficam empolgados e tal, eu também tô. Também quero muito avançar, também quero muito saber o que mais vai acontecer. Mas, mano, pode ficar tranquilo que não vai demorar tanto, não. A gente vai ter que reorganizar a build e tal. O desafio aqui vai ser bem alto, mano. Ó, tem alguns contratos de nível 29, 32 que dá pra pegar. E mais importante que isso, a gente tá na hora de começar a eliminar um pessoal do culto, velho. A gente precisa começar a caçar essa galera. Esses aqui são meus próximos alvos. Ai, como é que era o nome? É Tera, né? Eu não sei onde é Tera. Será que é que é ilha de Tera, não, né? Tera. É aqui, ó. Eu consigo ir. Bicho. Eu sei que esse vídeo tá longo. Mas a gente vai conhecer nosso pai, velho. E aí, vocês topam dar essa esticadinha? Vamos ou não vamos? Se você quer que eu dê esticadinha, deixa o seu like. Deixa um comentário fofinho também. E compartilha esse vídeo, tá? Esse vídeo não, essa série inteira, tá bom? Lembrando, se você quer ver o próximo episódio, tá a playlist aí no topo da descrição. É só você clicar pra você assistir. Tô empolgadão, mano. Tô empolgadão, mano. A gente vai ter que ir até lá, né? A gente vai ter que descobrir o que é na raça. Mano, tô muito ansioso. Finalmente teremos um pouco de resposta nesse jogo. Mano, Esparta é... Aliás... Aqui não é considerado Esparta, né? Esparta é uma cidadezinha que eu tava, né? Não a parte toda aqui. A parte toda tem um outro nome. Mas, estrategicamente falando, ela já é muito boa, né? Porque ela faz um 1, velho. Tipo, a defesa naval fica muito tranquila, assim. Você afunila as tropas inimigas, né? Muito foda. Mano, por favor, né? Resposta. Eu ia meditar só pra ficar de dia, porque de noite fica mais feio navegar, tá ligado? Espero que não dê muito trabalho, mano. Ai, que da hora, velho. Tipo assim, na real, o qual que era o certo agora? Era eu encerrar esse vídeo. Grindar. E aí, quando eu tivesse nível pra voltar... Ah, eu pensei que eu tava nível 30, tô 29, caraca. E aí, quando eu estivesse pronto, aí eu voltava e a gente ia pra Terra, descobria que era nosso pai e continuava a campanha. Só que eu tô muito curioso. Eu tô muito curioso, eu não vou conseguir. Grindar pra vir aqui. Não vou, não vou conseguir. Mano, e agora a gente tem todos os problemas pra resolver em Esparta também, né? A gente não pode esquecer disso, velho. Porque agora a gente vai ter que resolver o negócio da nossa casa, a gente vai ter que limpar a corrupção de lá, a gente vai ter que descobrir os membros do clube que estão em Esparta. E até ali a gente vai beirar o nível 35, né? É ali mesmo, né? Que eu tenho que ir. Deixa eu ver. Ué? É. É, parece que é assim, mano. É uma navegada, manos. Uma navegada pra descobrir quem é o pai de... 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 de Alexios. E Cassandra, né? Porque também é o pai do Cassandra. Não, ele não é... Ele não tem como ser pai da Cassandra e o Alexios não ter conhecido ele, né? Porque, olha, o Alexios já era bem mais velho quando a Cassandra era o bebê. Ah, então a Cassandra é filha de Nicolaus mesmo. Mas é engraçado porque o Nicolaus fala eu cuidei de vocês como se fossem meus filhos. Se o Nicolaus tivesse chegado quando a Cassandra... quando a menina estava grávida, o Alexios já era uma criança. Ele já ia ter alguma memória disso, né? Então não tem como. Esse cara que eu tô conhecendo, ele é pai do Alexios. Ele é pai sempre do Silvio mais velho. O que é esta terra aí em frente? É Creca, uma terra de mistérios e heróis. Deseu e o Minotauro. Conhece a história? Bá, Deseu era um herói ateniense. Não era uma história muito popular em Sparta. Ah, mas é uma história épica. Deseu adentrou um labirinto para matar o Minotauro. Uma tarefa intransponível. Mas ele triunfou e salvou o povo de Minotauro. Hum. Sinto como se eu e Deseu compartilhassem o seu papo. Anime-se, Alexios. Os deuses estão do seu lado. Quando sua tarefa for cumprida, vamos assar um monteiro, beber vinho e eu vou te contar todas as histórias que eu conheço. Fico feliz que ele está comigo. Barnabas é incrível, velho. Abençoado sou eu por sua companhia, portador da águia. Barnabas é incrível. Estamos chegando então em Tera. Era aqui mesmo que a gente tem que vir. a primeira cidade, pelo jeito, é Minos, né? Ou Creta, né? Que ele acabou de falar, sei lá. Mano, agora que eu estou pensando, talvez eu não descobriu quem é o pai dele, não. Eu estou chegando aqui sem informação nenhuma. Talvez não seja o momento ainda. não, é aqui mesmo. É aqui mesmo, mano. Vemos o lugar certinho. Então, mano, de novo, ele é pai sempre do filho mais velho. Ele é pai do escolhido. Ele nunca é pai do outro. O pai do bebê é o Nicolaus mesmo, né? Estas ruínas parecem antigas. Quem será que ia as construir? E quando? O que são essas torres? Apenas uma tabuleta. O que será que ela diz? Hum, ok. Ah, tá. Já saquei. O que está acontecendo, velho? O que está acontecendo, velho? O que está acontecendo, velho? Quase morri, velho. Tá. Eu vou começar movendo esse aqui. Aí, agora, eu preciso achar onde eu vou refletir essa luz. Deus me espelha ali. Isso parece estar na posição certa. Não, então, eu vou fazer isso. Não, eu vou fazer isso. algo está bloqueando isso não se move tem algo no caminho ué? pera aí, eu preciso tirar essas paradas da frente mano, como é que eu tiro isso daqui daqui? acho que eu consegui ah, boa garoto cagada mano, a porta é daquelas aí finalmente, agora é ver o que há dentro por que meu pater estaria aqui? é uma belíssima pergunta Alex, eu não faço a menor ideia meu Deus velho, meu Deus velho não, eu posso ir não, não, eu sei não, eu posso ir Que lugar é este? Meu Deus, velho, o que é isso? Hora de um mergulho Este lugar é enorme Mano, o que está acontecendo, velho? Esses bichos, mano, o que é isso? É um isso Pitágoras Bem-vindo, Atlântida Meu Deus Atlântida? Impossível Achei que fosse só um mito Há muitos segredos nesse mundo que estão ocultos atrás de mitos E lendas E quem é você? Meu nome é Pitágoras Eu sou seu pai Pitágoras? Isso não faz nenhum sentido Ele morreu há décadas Sim Quase um século Se me lembra ao certo No entanto Cá estou diante de você E o Ícarus é? Meu mais velho e querido amigo Eu o enviei para cuidar de você E agora Você está aqui Eu procuro o meu destino Eu vim para conhecer o meu pai Mirini me enfiou Eu vim para conhecer o meu pai Eu vim de longe Para conhecer o meu verdadeiro padre Você Você não foi mandado para cá Para uma reunião familiar Há questões maiores em jogo Por que fui enviado para cá? Qual o meu papel nisso tudo? Quero respostas Há conhecimento neste lugar Um conhecimento poderoso Nas mãos erradas Seus segredos poderiam provocar a ruína da humanidade Não podemos deixar que outros descubram este lugar Precisamos dar um jeito de selá-lo do mundo para sempre Eu não entendo nada disso Sou o guerreiro Não o erudito Todos nós temos um propósito Alexios O seu é me ajudar a proteger os segredos de Atlântida Não tenho porquê ajudar ela É, precisamos selar esse lugar Tem razão Devemos salvar o mundo grego dele mesmo Antes de mais nada Confie em si mesmo Você é capaz de grandezas Darei o meu melhor As respostas que busco estão atrás desses mecanismos Eles estão selados E os artefatos que os abrem Perdidos Então preciso encontrar os artefatos e devolvê-los à Atlântida Eu reuni informações que indicam que esses artefatos podem estar localizados Entretanto, são incrivelmente poderosos Corrompem a mente de seres inferiores e possuem um instinto de defesa próprio Eu os trarei de volta Mas ainda tenho algumas perguntas Eu tenho respostas Por ora, porém, pegue isso É uma parte da chave que acessa um artefato escondido na biócia Um aliado meu está agora mesmo tentando achar a segunda metade Eu estou sem respostas Fazem muitos anos que eu jogo Assassin's Creed E a gente está pela primeira vez com um personagem Diretamente ligado com algum segredo muito grande Diretamente Normalmente ela é assim Mano, é diretamente Como que a Mirine conheceu Pitágoras? É Tera, encontramos Atlântida Atlântida? Deixa eu ver seus sinais vitais Está delirando Buscamos por artefato ISO com poderes de alterar a realidade E é o que te incomoda Pitágoras nasceu por volta de 570 a.C. Isso deixaria o homem na caverna com cerca de 150 anos de idade O que o estaria mantendo vivo? O bastão de Hermes, Trismegisto Senhorita Hassan, tinha razão Vou ajudar você a se preparar Obrigada, vamos logo Eu não sei o que falar, Clã Eu estou estonteada Estonteada É muita informação para a minha cabeça A Lara está indo muito, 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 muito a fundo nisso Atlântida existe Meu Deus, a Lara não faz sentido Bom, Adam e Eve existem Foram um experimento científico, né Esse jogo está tranquilo Não, que bom que mostraram a Layla, né Porque ela acabou de descobrir o maior segredo da humanidade Acho válido o que mostra em como que ela reagiu a isso Mano, esse jogo bota tantos pingos nos nins Meu Deus Cheguei às coordenadas A série de cavernas que detectamos deve estar abaixo de mim Equipamento pronto Preparando para mergulhar Layla, você não faz ideia do que tem lá embaixo Pode ter tubarões Antes isso, que templar Vamos ficar de olho na bestia Boa sorte Obrigada Vou descer agora Tem que ter uma entrada Vou achá-la Ali Deve ser uma entrada Ainda está me ouvindo? A comunicação está silenciosa Estamos te ouvindo, Layla Obrigada É só tão silencioso aqui embaixo Você não está sozinha, Layla Estamos monitorando seu progresso Está se saindo bem Isso, estamos aqui se precisar Disse a assassina sentada numa mesa Bem, eu não preciso estar num barco para ser útil Tenho muitas informações sobre a Grécia Antiga Sabia que em Zacros Os minóicos construíram um cemitério tão grande Que foi chamado de Ravina dos Mortos? Podemos, por favor, não falar sobre morte? Alana, me prometa que se eu morrer aqui embaixo Vai renomear este lugar de caverna dos mortos Deixa comigo Gente O que está acontecendo, irmão? Olha lá, ela achou Mano, vocês têm noção do perigo que é isso? Ela não é tipo que nem o Desmond Que ela tem o sangue dos assassinos Vou sentir falta do Loft em Londres Gostava muito da vista Senti falta? Não pode voltar? Não leu o relatório de Kiyoshi? A Abstergo já vasculhou ele todo Foi comprometido Não, eu estive ocupada pesquisando Terra Kiyoshi, tudo bem com você? É claro Depois de tirar nossos últimos equipamentos Eu observei a infiltração de luz Eles pegaram o presente que eu deixei? Sim, eles acharam, cara do USB, que você derrubou o trabalho Ninguém na Abstergo será burro o bastante para colocar aquilo no computador Eles não precisam ser É um compartimento de transmissores RFID especiais É só levar para perto de um computador Como, por exemplo, na sala do chefe de segurança e boom Impressionante A Hacker de 100 Uau! Nossa, é mais trabalhado do que eu imaginava Como eles construíram tudo isso? Eu não pagaria por ferramentas isso Isso é diferente do Egito Tem elementos estéticos comuns, Marcos Hum? Mano, ela não tem o sangue dos assassinos, tá ligado? Ela não tem o DNA Ela é uma pesquisadora, ela... Deveia sair desse traje de mergulho antes de explorar Real? Eu consegui... Leila para Altaí 2, entrei... Tem contato visual? Sim... Pelos deuses, Leila é Atlântida Como se sente? Está com náusea pela mudança de pressão? Não. Estou bem. Estas salas são incríveis. Pense, Leila. Pense. Tem que ter um jeito. Alguma coisa deve ativar este lugar. A lança. Você não lhe trouxe a lança? Vou entrar de novo no ânimos. Preciso que a Lexus me mostre como ele entrou lá dentro. Mano, isso está muito certo e muito errado no tempo. Estou muito assustada. Mano, e o Alexus, velho? O Alexus é muito importante nessa parada toda, irmão. Ele conseguiu manter o vínculo, velho. Caralho, o Altair não conseguiu. O Ezio não conseguiu. Nenhum deles conseguiu, mano. Não, não, não. Eu tinha que ter que ir deitada Fale-me sobre a minha família Emocionais que se formam entre as pessoas sempre me enfadaram. Sabia que Merini não se manteria desapegada. Por que nos abandonou? Por que veio para cá e deixou eu e minha mater em Esparta? Eu nunca pretendi criá-lo. Nosso dever era dar seguimento à nossa velha linhagem e garantir que houvesse alguém forte o bastante para fazer o necessário quando a hora chegasse. Poderia ter nos trazido para cá. Como conhece o Merini? Poderia controlar o poder deste lugar. Em nosso sangue está a chave que revela os segredos de Atlântida. Eles querem o nosso sangue? Você tem um destino, criança. Destruir o culto e a influência deles no mundo grego. Você ameaça tudo o que eles se empenharam em conquistar, pois possui o poder de se opor a eles. Eles tentaram me destruir e falharam e jamais irão me controlar. É tudo o que eu queria saber. Fale-me sobre Atlântida. Quero saber mais sobre Atlântida e o seu trabalho. Não há tempo suficiente para explicar sequer uma fração do que eu aprendi aqui. Só o que posso oferecer por hora é um traço de esclarecimento. Que lugar é esse? Você se chama de Atlântida, mas o que é mesmo esse lugar? Creio que era uma cidade há muito tempo, um lugar onde seres de grande conhecimento viviam antes mesmo de a humanidade formar-se os primeiros e primitivos povoados. Talvez fosse uma espécie de biblioteca onde os antigos guardavam informações. O que mantém você vivo? Este lugar parece uma tumba. Como sobreviveu aqui embaixo por tanto tempo? Esse artefato, assim como a sua lança, possui um poder incrível. Ele me dá vida para que eu possa continuar aprendendo com este lugar. O que você vem estudando aqui? Tudo. A história da primeira civilização, sua cultura, sua ciência. Com isso, podemos mudar o destino da humanidade e dar início a uma era de iluminismo. Destino é algo que só os deuses podem alterar. Eles eram deuses que viviam, respiravam. Já ouviu bastante. O que devo fazer com os artefatos? Basta colocá-los em suas estelas correspondentes e o caminho para as respostas se iluminará. Preciso ir. Sim, há muito a ser feito. Traga os artefatos de volta de pressa. Quanto mais nós esperarmos, maior é o risco de descobrir em Atlântida. Preciso que encontre o artefato que se encaixa. Mano, é muita informação, mas só para eu entender. Ele veio e ele concebeu com a Mirine, porque a Mirine tem sangue de assassino. Tem o DNA dos assassinos. E aí Pitágoras veio com o DNA dos assassinos e juntos eles conceberam Alexios. Propositalmente. Então ele veio só para isso. Ela não sabe, talvez, mas ele sabia. Então eles vieram para isso. Eles conceberam Alexios porque ele precisava ter o sangue puro de assassino para ser o guardião de Atlântida. É isso que a gente entende quando a gente pensa um pouquinho. Mas ainda é muita informação. Eu preciso refletir. Esse vai ser o último vídeo de hoje. Mande aí nos comentários o que vocês acham. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Está incrível. E o link da playlist está no topo da descrição. Esse jogo é surreal. Obrigado. Tamo junto. Um beijo. E tchau.